Tecnologia a favor da acessibilidade. Agora você vai ver a história de um jovem surdo e mudo, que trabalha no atendimento ao público e é exemplo de dedicação e comprometimento. Essa matéria é muito bacana, vamos ver. Uma conversa diferente do habitual. Gabriel é surdo e mudo, e um dos meios para se expressar e entender os outros é através da língua de sinais, com um interlocutor preparado, como Lidiane. Os obstáculos não impediram o avanço dele nos estudos. Aos 23 anos, o rapaz está no terceiro período do curso superior de Letras Libras na Universidade Federal do Paraná. O jovem Gabriel já faz estágio e é um ótimo exemplo de inclusão. Mesmo sendo uma pessoa surda, trabalha com atendimento ao público. É isso mesmo. E graças a um sistema que permite a comunicação. Quer ver como funciona? O guichê tem um microfone e um alto-falante que são essenciais. A unidade de fiscalização de mobilidade comercial da URBS atende motoristas de aplicativos, transportadores escolares e taxistas como o seu Gaedes. Gostaria de tirar uma certidão negativa do CRC. O computador do estagiário tem um programa que transforma o som em texto e vice-versa. Eu vou abrir o papel. A impressão do documento é a última parte do atendimento. Os serviços prestados só recebem elogios. O trabalho dele saiu bem excelente. Todos os pedidos que eu consegui consultar, ele me atendeu da melhor maneira possível. Todas as indicações que a inclusão dele aqui parece maravilhosa, me atendeu muito bem. O gestor da área de mobilidade comercial da URBS diz que para resolver o problema da comunicação bastou boa vontade. A gente percebeu que o nosso investimento foi nada, porque em qualquer ponto de trabalho você vai ter um computador. E é o que a gente precisa, um computador e um software livre, que não tem custo. E às vezes as empresas se colocam lá como uma dificuldade extrema, porque vamos ter que arcar com custos altíssimos e esse custo não existe. A entrada de Gabriel no setor facilitou a vida de quem tem a mesma deficiência. E agora vamos saber o que a Maria Aparecida de Moraes achou de ter um atendente aqui nesse setor da URBS que também fale a língua de sinais. Quem vai nos ajudar é a tradutora Lidiane. Então, o atendimento com a pessoa surda foi muito bom. É um orgulho para mim como pessoa surda, ver todo esse sistema que está sendo feito para o atendimento. Eu achei muito legal. A inclusão no mercado de trabalho é prevista por lei, mas segundo a responsável pela empregabilidade, no Departamento da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Curitiba, isso nem sempre funciona na prática. Os mais prejudicados são os surdos e os cegos. Uma realidade que precisa mudar. Toda e qualquer vaga exclusiva para a pessoa com deficiência, ela tem que ser aberta para todas as deficiências. Não só para aquelas pessoas que têm deficiência física ou é pessoa monocular. Não, ela tem que ser aberta para todas as deficiências. O incrível, no caso de Gabriel, foi que a iniciativa não custou quase nada e só rendeu ganhos para todos. Eu vou aproveitar essa tecnologia e fazer duas perguntas para o Gabriel. Gabriel, você está orgulhoso de ser um exemplo de inclusão? Sim, estou muito orgulhoso. Pretende continuar no atendimento ao público? Sim, claro. Parabéns. Obrigado. Sensacional, né? Sensacional, sensacional mesmo. Inclusão social.